Fala galera da 12 Intis, beleza? Trazendo aqui um pouquinho de charme pra vocês, galera que gosta de charme, coleciona. Separei aqui alguns clássicos pra galera que coleciona e curte charme. Todos esses você vai encontrar aqui na 12 Intis Brasil, beleza? Pra começar tem esse da série 12 Intis Gold, dois clássicos. Orange Juice, Dionys e Surface. Mais um clássico aqui, Sunshine Anderson. Capa maneiríssima, Sunshine Anderson, todo mundo conhece. Essa aqui não pode faltar na coleção. Mais um aqui, Mamacita. Pra galera que curte aí mais um Hip Hop. Tá? Clássico também. Sibyl, Don't Make Me Over, capa original da gravadora. Rajani, Turn It Up. Esse é o que tem a melhor versão, tá bom? Night by Nature, Filme Flow. Tem uma versão aqui que é muito boa e depois eu vou gravar separado aí e vou postar pra galera. SWV, Anything. Clássico do trio, SWV. Brand New Heavis, Dream On Dreamer. Esse aqui é uma capa totalmente diferente. A capa personalizada aí. Esse não precisa nem falar mais nada, né? Bob Valentino, Slow Down. Aqui o reflexo atrapalha um pouquinho, mas a gente mostra melhor pra vocês aí. Bob Valentino, Slow Down, novinho. Chantei Savage, I Will Survive. Clássico aí da Gloria Gaynor. Na versão Charming. Melhor versão tem nesse dicho aqui. People Every Day, Arrested Development. Esse aqui. Não precisa nem falar muita coisa não. Blue Country pra fechar, Brief. Pra quem curte aí uma coisa mais recente. Fechando a tampa aí pra vocês. Beleza? Esse e muitos outros você vai encontrar aqui na Douzintes Brasil. Visite nossa loja. Tem muita coisa legal aqui. Estilos variados pra todos os gostos. Quando puderem, faça uma visita e complete sua coleção. Fiquem com Deus. Um abração.